Os leigos não podem ter como sua atividade prioritária o interesse exclusivo por tarefas eclesiais. É o primeiro erro que a Exortação Apostólica definiu em vários momentos, ou seja, não pode, duas coisas, não pode cometer dois erros, abandonar a procura de respostas para as dificuldades do dia a dia e o segundo erro é encontrar, tentar encontrar soluções católicas para os problemas. Isso não é, isso quem fala é a própria Exortação Apostólica com outras palavras, né? Você imagina o médico que está fazendo a cirurgia, aí deu hemorragia na hora da cirurgia e o médico deixa a cirurgia e vai rezar para ver se Deus ajuda, não, ele vai ter que usar a sua competência médica para salvar o doente. As coisas criadas por Deus e toda a sociedade terrena, diz o Vaticano II, tem leis e valores próprios que o homem irá gradualmente descobrindo por sua conta e risco, utilizando e organizando. Deus sempre age na história em parceria com o ser humano, como nós vimos no bloco anterior. Isto, portanto, vale, nós não podemos ter partidos católicos e partidos não católicos, não existe isso. Houve na Europa, numa época, e ainda há na Alemanha, a democracia cristã e nem sempre foi muito positivo o fato de haver democracia cristã. Ou seja, tomou-se o nome de democracia cristã no sentido de que os critérios que regiam aquele partido estavam baseados na doutrina social da igreja. Hoje nem isso é mais conveniente, porque a política tem um campo próprio de atuação, tem caminhos próprios. Nós não temos que meter o bico nisso aí. Nós temos que formar pessoas conscientes que expressem a sua fé. Aliás, o cristão, mesmo político, ou não estou falando de político, porque nós estamos em época de política, mas sem entrar, um cristão como, aliás, toda pessoa, um político também, é chamado a ter coerência entre aquilo em que ele acredita e a sua vida. Uma historinha, uma vez um político conhecido como católico e amigo do seu bispo, votou a favor do aborto por causa da ideologia do seu partido. Ao ser criticado pelo bispo, ele protestou dizendo à sua excelência que tinha votado como político e não como católico. E o bispo respondeu a ele, pode ficar tranquilo, eu não critiquei como político, eu critiquei como católico. Talvez uma resposta simples, mas que diz muita coisa. Nós não podemos distinguir onde começa uma atividade de um leigo, por exemplo, onde começa e acaba o político, onde acaba o político e começa o católico, o homem político e o homem católico, a mulher que é política, a mulher que é católica, onde termina e onde começa? Não tem, não tem uma fronteira. Vale para outras ocupações, onde começa, onde termina o professor e onde começa o professor ou a professora católico. Não tem limite. Ele é professor. Se ele for católico, é isso que muitos católicos precisam ser. Pega a sua fé, a sua convicção como a camisa. Agora eu vou vestir a camisa para dar aula. Então eu ponho uma camisa e tiro a camisa católica e põe lá. É só uma linguagem, uma metáfora. Então eu me desvisto da minha fé católica para dar aula e aí eu falo o diabo que for. Eu me desvisto da minha condição de fiel católico para ser médico. Faço aborto, faço tudo para ganhar dinheiro. Não é assim. Você não pode se desvestir da sua convicção e da sua fé. Muito bem, essas são as últimas considerações mais práticas sobre a missão do leigo na igreja. E o Matheus agora vai ler para nós as últimas participações. Lembrando que a Rádio América é domingo às nove da manhã. TV Horizonte, o horário de domingo. Eu falei 20h45 já um pouco antes. 20h30 vai ser o nosso programa repetido no domingo. E aí, Matheus? Lázaro Gonçalves, do Santo Agostinho, diz que o programa está maravilhoso. Manda os parabéns. A Adriana quer participar do sorteio. Adriana, do São Pedro. A Lúcia, da Costa Val, do Anchieta, também está assistindo o programa e está gostando muito. Vani, de Oliveira, do Riacho, assiste o programa todos os sábados e também quer participar do sorteio. A Marli Moreira, do Barroca, e a Sônia Maria, do Coração Eucarístico, também querem participar do sorteio. O Evaldo, de Rio Negro, em Sabará. Manda um grande abraço para toda a equipe do programa. E lembramos que você, com a sua participação, também está concorrendo ao sorteio. Vamos lá, vamos tirar um... é uma pessoa só, né? É uma pessoa, vai ganhar. Vai ganhar três livros e um CD do Parzezinho. Sim, quem ganhou foi a Aline Nogueira, do Belvedere. A equipe vai entrar em contato com você. Tá ok, gente, muito obrigado por tudo. Nós vamos lembrar que a partir do próximo programa, vamos começar sobre o Apocalipse. Eu tenho três minutos para terminar o programa ou três minutos antes da música? Eu precisava de saber disso. Antes da música? Ah, muito bem. Então, nós temos aqui o Matheus, vamos conversar um pouquinho, tem três minutos. Sim. O que você vai falar? E você, tudo que nós falamos sobre leigo aí, o que serviu? Você que é leigo. Eu acho interessante, porque eu não me lembro qual é o número certo, se a Sacro Santo do Contílio um sete ou se a Sacro Santo do Contílio um dez. Mas ela fala que quando a igreja age, é Cristo quem age nela. Quando a igreja ora, é Cristo quem ora nela. Quando a igreja salmodia, é Cristo quem salmodia nela. Quando a igreja celebra, é Cristo quem celebra. E é interessante a gente lembrar disso, que a ação do leigo é a ação do Cristo. Então, o Cristo não abandona a sua igreja no fato de o leigo não ser clero, de não ser o presidente da celebração. Mas tudo aquilo que ele faz também tem a ver com a presença e a ação do próprio Cristo. Então, ao longo da ação da igreja, é Cristo quem age. Então, a presença do leigo na igreja é a presença do Cristo. A proclamação do evangelho acontece em todas as situações. Como o senhor mesmo disse, que a função do leigo acontece não só na igreja, ou então no envolvimento pastoral, mas também na vida do mundo. São Francisco dizia que é necessário evangelizar sempre. E era leigo. E era leigo. E é necessário evangelizar sempre e, se necessário, usar essas palavras. Eu acho que a vida do leigo segue muito por aí. Na verdade, você falou Francisco de Assis, é interessante, porque a gente fala e confunde São Francisco de Assis como frade. São Francisco de Assis, inicialmente, ele nunca quis nada, fundar nem congregação, nem ordem religiosa. Ele simplesmente juntou uns jovens e que viviam a vida cristã de uma maneira diferente dos outros. Depois, a igreja é que vai colocar as regras de vida religiosa, como ordem religiosa. Mas ele sempre considerou-se um leigo. Agora, uma outra coisinha também, que você falou isso, as igrejas mais pujantes do mundo atual foram fundadas por leigos. Na Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, né? Na Coreia, no Japão, muitas igrejas na África, elas se mantiveram durante décadas só com catequistas leigos. Então, a gente tem que fazer valer essa importância dos leigos, claro, não só na militância religiosa dentro da igreja, mas, acima de tudo, construindo o reino de Deus num mundo que é muito mais amplo do que a igreja. Vamos agora terminar o nosso programa com a música, e agradecemos muito a música, que foi linda nesse programa. Até o próximo sábado, se Deus quiser. A Coreia A Coreia do Sul 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 A Coreia do Sul